Você não pode prever o dia de amanhã. Segurança é coisa muito séria. Da segurança de sua empresa e sua família, depende o seu amanhã. Hoje, a qualquer momento, você pode sofrer uma agressão. Lutar para ganhar uma medalha é uma coisa. Quando se trata de segurança, fale com quem entende. Fale com lhe serve vigilância. Medalha de ouro em segurança.